Música 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 Fala rapaz, olha a beleza Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Pokémon GO E bom galera, no último episódio eu nem lembro o que a gente fez, eu estava bem doente, mas eu já melhorei galera Então podem ficar tranquilos no mamilo, que é minha garganta está de volta Minha garganta está de volta, beleza? Então é isso, ó uma moeba mano, uma moeba Oi a moeba, tudo bem com você a moeba? É o Pokémon do Easy Indie mano, que legal velho Que legal, ele quer me dar isso daqui O Wolf vem em X1, outro cara tem um lucar O Wolf vem em Trade, tá? Vou Trade, estou indo Trade Estou indo Trade Estou indo Trade, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, meu Deus do céu, a machina está full A machina está full Mas bom galera, se você gosta dessa série Vem que a série continue, por favor não esquece de avaliar daí já com o seu like Porque é muito importante, beleza? Ele quer me dar um salamence, eu não quero um salamence não, cara Não quero um salamence não Vamos ver quem quer vir aqui Vamos ver, nada Olha aí o Stalker, o que ele vai me dar? Ninguém vai me dar O que ele quer me dar? Eu não quero esse Grigate, eu não gosto dele Eu não gosto dele, eu não gosto Mas beleza, beleza Olha o cara, tem um Wolf da... Briggs, você colocou o meu nome aí nesse Pokémon? Olha mano, esse cara aqui é muito bonitinho É o Pokémon do Pedro, velho É o Pokémon do Pedro Muito legal, né velho? Muito da hora, muito da hora Wizzing, Wizzing Tem que ter que coisa Tá, não me enganado Um Ivisauro, não tô afim do Ivisauro não Mas beleza, galera Se você gosta dessa série e quer que a série continue Por favor, não esquece de deixar seu dedão do like Desde já que é muito importante Belezinha, belezinha? Um salamence, da hora Da hora, da hora Tá, eu vou largar aqui então o meu... É, deve ser minha equipe, né? Mais ou menos Beleza Eu tenho a Upadora aqui também Que ela é bem boa, né, velho Mas beleza Wizzing, Wizzing É o Pok O cara colocou o nome do Wizzing de Pok Nossa, cara Tem um Kyogre level 100, mano Nossa Pra que tanta agressividade Ah, beleza, galera Vocês estão vendo que eu tô precisando de dinheiro aqui nesse trem aqui, né? Tô precisando de dinheiro Tô precisando de dinheiro Vou ter que ir lá no spawn, velho Eu vou levar algumas coisinhas Que eu vou vender lá Eu vou levar Diamante Eu vou levar Vou levar diamante Eu vou levar diamante Vou levar diamante Agora eu vou dar um Barra Spawn Beleza Barra spawn E aqui, ó Shop Isso, isso Isso que o Brasil gosta Isso que o Brasil gosta Vamos vender algumas coisinhas aqui Que nós temos que fazer dinheiro, né? Nós temos que fazer dinheiro Aqui, ó Compra de berry Venda apricornos Você ganha 64 coins Você ganha 64 coins Você ganha 64 coins Você não possui itens Tá Tá, e agora? O que eu faço com esse negócio? E agora? O que eu faço com esse negócio? Agora eu tenho dinheiro? Agora eu tenho dinheiro? Agora eu tenho dinheiro? Ahn Aqui, ó Venda de compra de pokebola Não, eu quero vender pokebola Como que eu vendo pokebola? Cara, aqui eu tenho que vender algumas Aqui, ó Será que eu consigo passar? Ah, consegui Ah, mas não dá LOL Não dá Beleza, então, né? Beleza Tá Deixa eu ver agora se eu consigo Acessar a loja A loja Pacotes Vamos ver se eu consigo comprar Mas isso que eu não entendo, ó Master moeda Eu tenho a minha moeda aqui Como que eu ativo essas moedas, mano? Eu tenho moeda Ahn Como Ativo As moedas Como ativo as moedas? Eu vou perguntar pra galera aqui Como que eu ativo as moedas Eu quero saber Como que eu faço pra ativar essas moedas aqui? Ahn Poké moeda Vai na loja As moedas só servem pra Comprar itens aqui no shopping Ahn Entendi Nossa, então eu me ferrei, né, mano? Então Entendi Então essas moedas aqui É pra comprar aqui na loja Ahn Eu entendi Isso Você tem que ativar com o cash Hum Entendeu 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 Hum Não gostei não Ah, posso comprar comida aqui Vou comprar uma comidinha Aqui, ó Comprei Olha o Poké aqui Olha o Poké aqui Agora eu vou lá em casa Nossa, eu não consegui fazer dinheiro Que droga, velho Que droga Me ferrei, mano Me ferrei Me ferrei, mano Vou deixar essas moedas aqui Que elas não servem pra quase nada Então eu preciso de cash Entendi Nossa Nossa, que bad Que bad Que bad Pelo menos eu peguei coisa Pelo menos eu peguei comida Você colocou com a plaquinha? Não Não colocou, não Tá Eu vou Não sei o que eu vou fazer, mano Nossa, então Eu vou ter que fazer muito dinheiro, galera Eu vou ter que fazer muito dinheiro, velho Vai ser complicado pra gente fazer dinheiro, hein Vai ser complicado Vai ser complicado Cadê o coisa? Vem aqui Vem aqui, jovem Vem aqui, jovem ancião Eu tenho que dar um Pokémon pra ele, né Esqueci disso Não Aqui, ó Vem, jovem Vem aqui, jovem Vem aqui, jovem Vem aqui Ah, que boa Ele me deu uma moeba Ah, eu ganhei uma moeba Eu ganhei uma moeba Eu ganhei uma moeba Ah, eu ganhei o Pokémon do Rezende Ah, mano O Pokémonzinho do Rezende Que bonitinho Mano Ia ser muito legal Se o Rezende Fesse um vídeo, tá ligado Ele pegando todas aquelas amoebas Tipo, mano Ele tem muita moeba Pegar aquelas amoebas Pra ele fazer, tipo O Dito mesmo, tá ligado Tentar reproduzir Ia ser muito engraçado, mano Ia ser muito engraçado Deixa eu ver Meu Deus Eu tenho Transformer Meu Deus do céu O Dito é um Pokémon, galera Pra quem não sabe Ele se transforma em todos os Pokémons possíveis Tá ligado Então por isso que ele só tem um Transformer Cara Gostei Gostei Vou deixar a moebinha aqui Vou deixar a moebinha ali Gostei Pai caramba Do Pokémon do Rezende Uma bonitinha Uma bonitinha, cara Uma bonitinha Amoeba Eu queria ter tanto a moebinha Igual o Pyrrude Mas eu não tenho Que droga, né Na vida é uma Meu Deus Olha essa skin Meu Deus Que skin engraçada, velho Meu Deus do céu Mano O duro de entrar aqui É que a galera fica tipo Toda em cima Tá ligado Politor Que bonitinho Shine Shine que da hora Toraptor Tá Eu acho que não tem muito o que fazer Eu vou ter que pedir depois pro Luiz Ativar um pouco de cash Que eu tenho aqui Pra me comprar as coisinhas E tudo mais Então eu vou pedir pra ele Galera Ó o cara tem um O Wolf aqui O Wolf Ajuda Como assim o Wolf ajuda Como assim Não entendi Mas tudo bem Mas é isso aí galerinha A gente usa aqui o Amoebo Então eu espero que vocês Tenham curtido Se você gostou Já sabe Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Que embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis Beleza galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês